Olá, pessoal, vocês sabem o que é uma APA? Bom, a área de proteção ambiental, a APA, é uma extensa área natural destinada à proteção e conservação da fauna e da flora, importantes para a qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo principal de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais da área. Como uma unidade de conservação na categoria de uso sustentável, a APA permite a ocupação humana. Essas unidades existem para conciliar a ordenada ocupação humana da área de uso sustentável dos seus recursos naturais. Legenda Adriana Zanotto